Olá pessoal, me chamo Nádia, sou professora do EJA módulo 1 e o meu sinal, temos Midian para fazer a nossa tradução em Libras, né? E a aula ficar bem melhor, seja bem-vinda. Pessoal, vamos falar sobre leitura e escrita de números, né? E aí vocês estão lá entrando no YouTube, estão comentando a nossa aula, né? Precisamos desses comentários, tá? Então, vamos lá, olha só, eu trouxe uma frase bem interessante para vocês refletirem, olha, não se pode falar de educação sem amor. Essa frase é de Paulo Freire, né? Então, se a gente não fala de educação com amor, não é educação, tá certo? Precisamos de muito amor para poder ensinar e dar esse conhecimento que é tão importante para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Leitura e escrita de números, né? Então, nós temos esse número aí, né? Que vocês vão perceber a posição que nós temos aí, que é a unidade, dezena, centena, né? E a unidade de milhar, né? Então, nós temos aí o número 1423, não é isso? Então, dessa forma, ele é escrito com o posicionamento, né? Que você está aí vendo. Mas a gente também tem uma forma de escrever o número, né? E aí vocês vão perceber, esse aí também está com o posicionamento, né? Então, eu tenho a posição da unidade, da dezena, da centena, a unidade de milhar. E aí, se eu tivesse mais números ali, eu teria dezena de milhar, teria centena de milhar, tá certo? Então, o número 8.437. Mas eu tenho a forma também de escrever, ou seja, decompor, né? O número dessa forma. Olha só. Eu tenho aí, o número 685. Pode ser 6 de 100, né? 8 de 10 e 5 de 1. Porque essa é uma decomposição, ou seja, eu estou decompondo ele em centena, dezena e unidade. Certo? Então, está ali embaixo, ó. CDU. Unidade, dezena e centena. Perceberam? Então, o número 1986, também eu fiz o mesmo. Então, você vai perceber que o número 1 é a unidade de milhar, né? O 9 é a centena, o 8 a dezena, né? E o 6 a unidade. E você vai perceber que eu tenho ali 1 vezes 1.000, 9 vezes 100, 8 vezes 10 e 6 vezes 1. Ou 1 vezes 6, tá certo? Então, eu decompôs o número 1.986, certo? Então, vamos lá. Ao próximo. 2.021. Como é que eu posso decompor, não é? 2.021. 2 vezes 1.000, 2 vezes 10 e 1 vezes 1. E aí, você vai perceber que o posicionamento deles é unidade, dezena, centena e unidade de milhar, ok? Tenho também o número 57.580, né? Então, ao invés de eu ter uma unidade de milhar, agora eu tenho uma dezena de milhar, porque eu tenho o número 57.000, né? E aí, 57 é dezena, tá? Então, a dezena de milhar. Então, eu tenho 5 vezes 1.000, 7 vezes... Aliás, 5 vezes 10.000, 7 vezes 1.000, né? 5 vezes 100 e 8 vezes 10, certo? Então, foi decomposto no posicionamento aí, tudo corretinho. E como que eu posso escrever esse número, né? Isso nós fazíamos muito quando tínhamos cheque, que a gente tinha que escrever por extenso. Hoje, pouco se usa, mas a gente escrevia por extenso o valor do cheque, né? E aí, eu escrevi aí os números para vocês. Olha, eu tenho aí 5.623, tenho 3.691, 4.800 e 1.120, certo? Todos escritos aí por extenso, como a gente chama, tá? Então, tenho agora esse exemplo aí que eu coloquei. O Cristo Redentor é um monumento localizado na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado no ano de 1931. Como decompor esse número? Acabamos de ver, né? Como é que a gente vai decompor 1931? Vamos ver? Olha só. Para decompor esse número, eu já sei que o 1 é a unidade de milhar, lembram? Então, o 9 está na casa das centenas, o 3 na casa das dezenas e o 1 na unidade, certo? Então, eu tenho 1 vezes 1.000, 9 vezes 100, 3 vezes 10, né? Mais 1 vezes 1, 1931, certo? Então, para decompor, eu preciso saber esse posicionamento, ok? E aí eu entro em cédulas, eu entro em dinheiro, porque aí fica muito mais fácil, porque isso é o que vocês lidam no dia a dia, não é isso? Então, vocês conhecem bem. Quando a gente fala em dinheiro, a coisa fica bem mais fácil, a coisa flui, certo? Então, eu tenho aí as cédulas que vocês conhecem, conhecida de todos, tá? Comecei ali do 2, 5, 10, 20, 50 e 100, né? Esqueci de pôr a de 200 aí, tem a de 200 também, né? Então, não puse a de 200, tá? Mas aí vocês vão ver as moedas, tá? E a gente vai agora decompor, ou seja, a gente vai, é como se fosse trocar esse dinheiro. Como é que a gente faria para trocar 5, 10 reais ou 20 reais? Vamos ver? Olha só. Então, 5 reais, olha só. Eu posso ter duas cédulas de 2 reais e uma moeda de 1 real. Mas eu também posso ter 3 moedas de 1 real e uma cédula de 2, que também vai me dar 5. Também pode ser 5 moedas de 1 real, certo? Então, as 3 formas ali, 5 reais está só decomposto, certo? Eu fiz a decomposição dele. Então, 10 reais, eu posso ter duas notas de 5 ou também posso ter 5 notas de 2, que vai me dar o mesmo 10 reais. E dessa forma também pode ser 10 reais. Olha só. Eu tenho duas notas de 2 em uma moeda, de 1 real, e uma nota de 5. E isso também vai me dar 10 reais. Ou ali embaixo que eu tenho 3 moedas de 1 real, uma cédula de 2 e uma cédula de 5. E aí, isso também me dá 10 reais. Então, são várias formas. Eu poderia também fazer ele todo de moeda, né? Então, a gente pode fazer também todo de moeda. Olha, aí eu tenho 5 moedas, né? E 5 moedas de 1 real e tenho 5 reais. 10 reais. Está aí, pronto. E também, outra forma que eu tenho é de, olha aí, 10 moedas ou 5 cédulas de 2 reais. E aí, isso também é 10 reais. São duas formas aí de colocar o 10 reais. Certo? Aí eu venho para o 20 reais. Olha só. O 20 reais. Ele pode ser duas notas de 10, ou uma nota de 10 e duas de 5. Mas eu também posso usar moedas, né? Se eu quiser usar moedas, eu também posso. Eu posso destrinchar isso aí, tudo em moeda. Olha só. Vou voltar aqui. Posso colocar 10 moedas de 1 real, né? E do outro lado, as duas notas de 5. Também vai me dar 20 reais. Isso também vai ser 20 reais. Então, vamos lá. Vamos passar para esse outro exercício que eu fiz. Olha. Simone comprou um sapato no valor de 126 reais. Como pode ser pago em cédulas? 126 reais. Eu tenho 100 mais 20 mais 6. É isso? Então, como é que eu posso arrumar essas cédulas? Posso arrumar dessa forma, pessoal. Mas também posso arrumar de outras maneiras, né? Porque, olha, essa nota de 100 pode ser duas de 50, né? Essa nota de 20 pode ser duas de 10. Uma nota de 5, uma cédula de 5 com uma moeda de 1, tá? Então, eu tenho várias formas de decompor esses 126 reais, certo? Só é uma das maneiras aí. Aí eu tenho mais esse exemplozinho que eu coloquei, bem interessante. Bem, como você pagaria esse produto usando duas cédulas? Eu tenho que esse produto aí, né? Essa fatia de bolo, custa 7 reais. Então, duas cédulas seriam uma de 5 e uma de 2. Resolvido o problema. E do outro lado eu tenho, como você pagaria usando duas cédulas e três moedas? Então, eu tenho duas cédulas de 2 reais, né? Que vai me dar 4 reais, mais três moedas de 1 real, certo? Então, mas aí eu defini para você qual era a forma de você fazer esse pagamento, né? Se eu digo duas cédulas, aí você só tem essa opção aí, de 5 e de 2, não é isso? E na outra opção também, eu digo para você, são duas cédulas e três moedas. Então, essa opção. Mas porque eu determinei isso, tá certo? Então, eu não tenho várias formas, tá bom? Vamos ver o outro. Olha só. Como você pagaria esse produto? Usando três cédulas. Esse produto, ele custa 17 reais, certo? Então, eu tenho um 10 ali, né? Tenho um 5 e tenho uma nota de 2. Isso aí vai me dar os 17 reais. Mas não esqueçam, isso está definido ali em cima. Naquele balãozinho, eu coloquei três cédulas. Então, você não tem como fazer de outra forma. Você só pode pagar com três cédulas. E as três cédulas seriam exatamente isso. 10, 5 e 2. Tá certo? Já o outro balãozinho, ele me diz o seguinte. Eu tenho que ter duas cédulas e duas moedas. Certo? Então, está tão bem definido. Duas cédulas e duas moedas seriam uma nota de 10, uma de 5 e as duas moedas de 1 real. Certo? Porque eu defini naquele balão a forma de você pagar os 17 reais. Se eu não tivesse feito essa definição ali em cima, gente, você poderia fazer essa arrumação até 17 moedas. Não teria problema. Certo? Então, como ficou ali definido, aí você só tem essa opção. Mas, se não houvesse essa definição, você poderia ter 17 reais com moedas de 50 centavos, de 1 real. Não teria problema. Até de 10 centavos você poderia juntar os 17 reais. Tá certo? Então, seriam várias formas. Mas eu defini. Tá bom? Aí, então, recordando, a gente viu como escrever com as posições, centenas, dezenas, unidades. Vimos as moedas e vimos esses produtos aí que eu coloquei. Tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu espero estar com vocês na próxima semana. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.